A bola não pode parar e é de gol que vive o espetáculo. Logo no primeiro minuto Toninho Cerezo arranca pela direita e cruza, Cleisson emenda e faz um golaço. Por essa os jogadores do América não esperavam. 1 a 0. E quem não esperava 1 também não esperava 2. 3. Cerezo lança Ronaldo. Lelei para reclamando o impedimento. O artilheiro trabalha a bola e rola para Cleisson fazer mais um. A rede balançou de novo. 2 a 0 com Cleisson. Zelão dá uma de ponta em cima de Ronaldo. Vai a linha de fundo e cruza para Cerezo ajeitar e detonar. Está decretada a alegria azul e branca no Mineirão. O coelho desconta. Depois do cruzamento, a zaga cruzeirense falha e Hamilton faz de peixinho. Roberto Gaúcho recebe e manda para a área. Ronaldo dá um leve toque e olha só o bicho que dá. Gilson vai buscar lá dentro. 4 a 1. Hora de encher a mão. O artilheiro Ronaldo faz o seu carnaval à Americana. E levanta para Cleisson fazer o quinto do cruzeiro e o terceiro dele no jogo. Parecia fácil e houve tempo até para escolher o canto. E o sexto gol não demora. Parecia ser mais um de Ronaldo, só que Gilson salvou. Macalé entrou batendo e garantiu dele no jogo. Agora não adianta chorar. Cruzeiro 6, América 1. Placar final da goleada. Cruzeiro 7, América 2, América 1, 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 Obrigado.